Oitava chave para um ano extraordinário, não perca a sua motivação, não perca a sua motivação. Antes de continuarmos conversando, por favor, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí rapidinho e toque também no sininho para receber as notificações de cada uma das minhas postagens. Bem, a oitava chave para um ano extraordinário diz, não perca a sua motivação. A palavra motivação vem de motor, ou seja, a motivação é que te impulsiona à frente. A motivação é que faz você avançar. A motivação é que faz você, diante de um quadro de colapso, de problemas, não se entregar, não desistir. Se você perde a motivação, você pode estar com um cenário lindo à sua frente, que você não vai ter força para tentar, para continuar, para empreender. Eu gosto muito de um texto do grande sábio Salomão, que está em Provérbios, capítulo, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, pois para a sepultura para onde tu vais, não há nem planejamento, nem ciência, nem sabedoria alguma. O que o texto está dizendo? Tudo que vier para a tua mão, para você fazer, você tem que fazer conforme as tuas forças, ou seja, nem além, para você não morrer tentando fazer, Deus não quer isso, e nem a quem, para você não fazer de forma relaxada, sem esforço, sem motivação, sem energia. O que o texto bíblico está dizendo é, se você pegou uma coisa para fazer, faz com motivação, faz para valer, faz para acontecer, faz para arrebentar, faz para motivar os outros a ver que você está fazendo o seu melhor. Eu soube de um pai que ele tinha dois filhos, um muito desmotivado e um muito motivado. Então, nessa história, o pai queria desmotivar um pouco o muito motivado e motivar o desmotivado. Então, ele pegou o motivado e deu para ele um papel com cocô de cavalo dentro. E ele deu para o desmotivado uma bicicleta linda. O desmotivado olhou a bicicleta e falou, pai, eu não quero. Eu posso cair, me machucar, quebrar a perna, quebrar o pescoço até morrer. Aí o pai ficou tão chateado com aquilo e ficou olhando agora o filho muito motivado, o que ele ia fazer com aquele papel com cocô de cavalo dentro. E quando ele abriu o pacote e viu cocô de cavalo, ele sentiu o cheiro e falou, ei, meu pai, que cheiro bom de cocô de cavalo. Esse cavalo está saudável. Você me deu um cavalo, pai? Cadê o cavalo? Pessoas motivadas, até diante de um momento complicado, um momento de chateação, elas resgatam uma força para dizer, eu vou continuar. Eu ouvi uma história de Thomas Edison, que dizia que no momento em que pegou fogo, num grande laboratório dele, ele estava olhando o laboratório com um monte de experimentos dele pegando fogo, e ele viu um menino do lado, ele virou para o menino e falou assim, menino, vai lá e chama a sua mãe lá, porque não é todo dia que tem um laboratório pegando fogo, não. Ou seja, Thomas Edison, ele conseguiu resgatar o humor nesse momento. É uma história que mostra para a gente por que esse homem chegou tão longe e construiu tantas coisas. Você não pode perder a sua motivação, porque a sua motivação é a única que vai fazer você perceber que há uma saída. Quando a gente perde a motivação, a gente fecha os olhos, a gente fica cego, a gente não consegue perceber aonde tem um caminho para seguir. E quando a gente está motivado, a gente fica batendo em porta, empurrando parede, arrumando janela, arrumando uma chaminé para a gente sair daquela situação. Por quê? Porque a motivação nos impulsiona a solução. Uma segunda coisa que acontece é que quando você está motivado, as pessoas ao seu redor começam a se motivar. Então uma coisa que parece impossível na sua vida, porque tem gente motivada do seu lado, essas pessoas vão fazer o melhor delas. E aí se torna possível aquilo que parece impossível. Pessoas desmotivadas arrebentam consigo mesmas e arrebentam todo o trabalho de uma equipe. Você não pode perder a sua motivação. Talvez você diga, mas já passei por tanta luta, tanta perda, tanta dificuldade, tanta situação constrangedora, tanta traição. Ah, e aí? Ué, e aí que eu fico desmotivado com isso tudo. Você já não sabia que na vida nós teremos aflições? A Bíblia é muito clara em dizer isso. Você já não sabia que maldito é o homem que confia no homem? Que nessa vida nós temos que confiar nas pessoas, mas temos que ter um critério de bom senso para não ficar decepcionado com a traição, porque ela faz parte da vivência humana? O que você está esperando da vida? A vida reserva sonhos e pesadelos. Vai ficar com pesadelo ou com sonho? O sonho é para os motivados. Os motivados, quando tudo parece um pesadelo, eles dizem, vou tentar de novo. E é por isso que eles chegam lá. Todo mundo que tenta, 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 uma hora consegue, uma hora consegue, a não ser que perca a coisa mais importante para a tentativa. Motivação. Onde você está desmotivado? O que tem atrapalhado sua motivação? Quem tem roubado a sua motivação falando para você, não vai dar, é ruim, você não tem jeito, você não vai mudar, você não tem capacidade. Ei, você precisa resgatar hoje a motivação. Eu te garanto, gente motivada vence gente inteligente. Gente motivada vence gente com conhecimento, porque o motivado, se ele não consegue de um jeito, ele vai de outro, ele aprende aqui, ele aprende ali, ele lê, ele pesquisa, vai no YouTube, assiste vídeo, ele chega lá. E gente inteligente às vezes é acomodada, fala, eu confio na minha inteligência. E não tenha força para tentar de novo quando algo deu errado. Que Deus te dê muita motivação. Esse ano é o ano da sua vida. Deus te abençoe. 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 Obrigado.